Estamos começando mais um Growth Cash, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai ter um papo com a galera da Zorro, como que essa empresa global foi de zero a um bilhão de revenue. Para bater esse papo junto comigo, primeiramente, Jonathan, diretor de marketing, cara, muito obrigado pela tua disponibilidade de bater esse papo com a gente, cara. Valeu, Tiagão, foi um prazer. Junto com a gente, Ricardo, diretor de suporte, cara. Eu quero saber esse desafio desse portfólio de produtos. Obrigado pelo convite. Muito boa. E meu xará, cara, o cara, para ser bom de vendas, tem que nascer chamando o Tiago. Obrigado, Tiago, pela tua disponibilidade, cara. Eu que agradeço, Tiago, Growth. Valeu, pessoal. Vamos embora. Junto com a gente, Leonardo Alexandre, sócio da Growth Machine e Head de Acquisition. Bora para mais um episódio, né? Cara, hoje a mesa aqui está pesada. Não, olha só. Cara, depois do papo de hoje, você sabe que a tua meta sobe, né, irmão? Os caras têm um bi, velho, porra. Tem que acelerar. Cara, assim, antes da gente falar da chegada de vocês no Brasil, da gente ir rápido para o processo de vendas, cara, dá um overview, cara, assim, Jonathan, quem é a Azur? Onde que ela está? É engraçado, né? Tipo assim, como é que é parecido com eu chegando aqui, né? Você quer que eu aumente o tamanho do Lua? Mas assim, como que pode uma empresa com resultados, com números tão expressivos, né? E ainda ter tanta oportunidade de crescimento e tantas pessoas que precisam conhecer? Claro, inclusive, quando o pessoal passou a pauta aqui do podcast, tinha um pouquinho falando sobre a Azur, né? Falei, cara, tipo, eu sei sobre a Azur, mas deixa eu buscar a fundo qual é a história da Azur. E aí, acabei descobrindo, inclusive, hoje mesmo, que o pessoal de marketing da Azur da Índia criou um site explicando como é que é, qual foi a história da Azur real. Porque tem muitas lendas, né? Tem muitas lendas. Tipo, uma das lendas fala que, não, isso é verdade, mas fala que o CEO Schwider estava lá no Vale do S-Lício, ele realmente trabalhou lá, mas trabalhava na Qualcomm, um engenheiro, e ele decidiu sair para criar um app. Não foi mais ou menos assim, ele estava no seu apartamento em Chennai, desculpa, na Índia, e ele falou, não, eu preciso criar uma ferramenta onde eu consigo ajudar as pequenas empresas a crescer. Tipo, essa é a história. Mas ele já tinha trabalhado na Qualcomm? Ele trabalhava lá, trabalhava lá. Tipo, ele formou em universidade americana, trabalhava lá e tudo. Mas aí, e foi de onde surgiu o nome Zorro, né? Na verdade, é Sorro, Small Office, Home Office, e para ficar mais legal, ficou Zorro. E foi esse o propósito dele, realmente criar as ferramentas que pudesse ajudá-lo também. Ele estava começando a empresa dele e também com o intuito de ajudar muito o mercado a crescer. Então, ele tem essa pegada muito, não só de business, mas voltado a mais para o meio, tipo, o mercado, as pessoas, enfim, o social. E ele... É, isso, é muito forte. E aí, ele criou as ferramentas. Se vocês entrarem no site, o pessoal entra no site da Zorro, vocês vão ver a história. Tem uma line, a timeline, que mostra qual foi o primeiro produto da Zorro e o segundo foi o Word, tipo, seria o Word, mas foi o Docs. Mas já existia o Docs nessa época, não? Não. Caraca, que irada. Começou antes. Que irada. E aí, esse foi o primeiro e meio que ele deixou de canto. E aí, criou o CRM e a partir do CRM, ele foi criando várias e várias ferramentas. Cara, e uma coisa que eu acho bem interessante, assim, dessa história da Zorro, né? E eu lembro, cara, quando a gente começou a conversar, eu vi que ele foi, puta, matéria da época negócios, falando de o quanto que ele tinha abandonado a vida na cidade, ido para a fazenda e tudo mais, e que ele tinha uma pegada completamente diferente. E a gente está vivendo um momento, em especial por conta do momento econômico global, que as empresas estão sofrendo uma desvalorização muito grande. E as startups que receberam aporte, elas não estão conseguindo fazer novas rodadas, porque como a saída está fragilizada, principalmente pelo aumento da taxa de juros, você tem alguns desafios. E aí, você vê algumas gigantes globais fazendo layoffs enormes, para tentar ajustar a estrutura de custos e tudo mais. E, ao mesmo tempo, com baixíssima rentabilidade, que é justamente um cenário muito diferente do que vocês estão vivendo. Sim, sobre isso, inclusive, o nosso CEO sempre fala a respeito disso e que fala, pessoal, a gente nunca vai ter um layoff aqui na Azorro, nunca. Inclusive, na pandemia que rolou, a Azorro cresceu muito, claro que todas as empresas tiveram que migrar para o digital, então isso ajudou muito a Azorro pelo propósito dela, por ter as soluções tier top, fantásticas, a um custo muito baixo, entrega muito e você não precisa investir muito. E ele não demitiu ninguém da Azorro, ninguém saiu. Pelo contrário, ele trouxe mais pessoas para trabalhar na Azorro. Acho importante mencionar também que a gente está indo na contramão do mercado, enquanto a gente vê um monte de empresas, como você mencionou, fazendo layoff, etc., a gente está contratando funcionários, principalmente suporte e vendas, porque muitos produtos estão aumentando o preço e a Azorro provavelmente vai continuar estável. Então, que une... eu estou vendo na prática o propósito de uma empresa que não é, obviamente, sem fins lucrativos, mas não é o lucro a todo custo. Então, acho que é muito importante a gente mencionar isso, porque um dos pilares da Azorro é você democratizar a tecnologia para o mundo. E é uma coisa muito interessante, como empresa, como cultura, mas que em vendas eu sinto um pouco de tipo assim, eu dou o mesmo atendimento para uma pessoa, que é uma eu-empresa, e uma grande empresa que tem 300 usuários de CRM, por exemplo. Então, é muito bom por um lado, pelo lado humano e tudo, mas para a business a gente tem que ter algumas travas de priorização, de leads, de gastar tempo. Mas é a primeira vez que eu vejo uma empresa que realmente tem como cultura e aplica a cultura até mesmo em vendas, que digamos que é o... Não, acho que é o mais... O mais incentivo, né? O mais cobrado. O mais cobrado. E assim, óbvio que existe uma cobrança, mas não é aquela cobrança a todo custo. Tipo, é muito legal ver isso na prática acontecendo e falar, nossa, que empresa legal, sabe? Não é à toa que a maioria dos nossos funcionários estão há mais de 15, 20 anos dentro da Azorro Global. Assim, fazem carreira e ficam, porque é uma... Você sabe uma coisa que o Abí, ele foi palestrar lá na Simersão, né? E ele começou falando assim, não, porque graças a Deus eu trabalho na Azorro e aqui a gente é muito bem pago, né? Então, assim, já sabe que o jantar está garantido. Mas, cara, duas coisas antes de a gente entrar no processo de venda. Primeiro, o que a gente está vendo com o movimento global? Há três meses atrás eu fiz um evento que veio o PIL, que é o Head de Business Transformation da Microsoft para a América Latina, que responde direto para o site. E ele estava comentando que, assim, todas as big techs estão tendo CEOs indianos. Já repararam nessa parada? Sim, sim. E outra coisa, tem um livro, porra, antigão, que é como será o mundo em 2020, relatório do FBI. E ele falava, cara, a Ásia e a China vão tomar o mundo. Então, assim, as duas coisas aconteceram. E ainda nesse gancho, tipo assim, quando a gente fala de puta, Capitá, Venture Capital, RD, o caramba, que é muito legal essa jornada, ela é. Só que ela acaba direcionando os interesses da companhia muito mais para satisfazer o fundo do que para satisfazer o propósito. E esse benefício que você tem de falar, mano, aqui a gente tem significado, além de você criar uma identificação no teu time no mercado, cara, isso não tem preço, né, velho? É muito bom você falar uma coisa que acontece na prática, né? E você... Dá para empolgar muito o seu time fazendo isso, porque as pessoas que geralmente a gente tem no time saíram de startups, de São Paulo, de Floripa, porque não conseguiam visualizar um próximo passo, né? Tipo, estão há três, quatro anos executando a mesma coisa, não visualizam o próximo passo. Eu já passei por isso em outras empresas. E aí, tudo que eu tive de frustração como vendedor, eu estou tentando, através de um plano de carreira, de um plano comercial de escala, falar, cara, aqui, para você chegar a gerente, diretor, etc., você precisa percorrer isso por X tempo, bater esses números, beleza? Então, ele já entra com a clareza de onde ele pode chegar e o que acontece se ele estagnar, né? Então, assim... E a Zorro também não tem política de demissão por performance, mesmo em vendas, né? Tem que ter alguma coisa muito chamativa para... Não são, ah, três meses sem bater meta, tchau. Como a maioria das empresas que eu, Thiago, estou acostumado. Ela investe, né, no pessoal? É, geralmente ela investe, tipo, em capacitação, em saber o propósito, realmente, do porquê aquela pessoa não está fazendo aquele número, vamos insistir naquela pessoa, porque, como vocês estão vendo aqui, é um ambiente descontraído e tudo, mas são várias empresas, né? Cada produto é uma empresa. Então, poxa, nem o AB, que é o nosso Sales Engineer, ou a Clarissa, sabem a fundo de todos os produtos. Quantos produtos são? Mais de 55. Pois é, cara, eu queria entrar nisso. Como é o processo de venda? Hoje você tem mais produto ou mais time? Muito mais produto. Cara, como é que está organizado tanto a área comercial da Zorro, como é o teu processo hoje? Uma coisa que a gente bate muito na nossa imersão e quando a gente está capacitando é a principal alavanca de crescimento é tirar a complexidade. Então, normalmente, eu vou focar no nicho, porque eu tirei toda a variável de como o produto pode ser aplicado, e eu vou tentar achar uma solução de ataque, porque é mais fácil eu ensinar para o meu time como, não é ensinar o produto, mas como esse produto resolve o problema desse mercado. Cara, como você lida com esse desafio e como está organizado hoje a tua estrutura? Bom, vamos lá. A gente tem um desafio muito grande hoje que é a gente responde a uma matriz indiana que tem os processos globais e tem que seguir. Por exemplo, a gente não pode fazer uma exportação de uma análise dentro do CRM para trabalhar fora da estrutura. Então, tem algumas limitações, mas dentro dessas limitações a gente sempre encontra algumas coisas que a gente pode fazer para ter o que a gente quer. Então, como é que está funcionando? Hoje a gente está dividido em vendas diretas, que é o meu time, e vendas via parceiros. Os parceiros vieram para o Brasil há mais de 10 anos como representantes da Zorro e que eles implementavam a Zorro e poderiam vender algumas licenças da Zorro. Eu cuido do time de vendas diretas. Para começar, a gente tem um problema que muitas empresas falariam que é positivo, que é o alto volume de leads. Não entendi, não. É muito positivo, é um problema legal de se resolver. Melhor do que não temos leads, o que a gente faz para gerar esses leads? Que também é um problema, mas é um outro tipo de problema. O problema é que o nosso lead é igual ao nosso MQL. Então, a gente não faz, a Índia não faz distinção de lead MQL. Então, eu tenho 4 SDRs, 4 pré-vendas para abordarem esses mais de 20 mil leads que são gerados por mês. Então, só para explicar a estrutura como a gente dividiu. Então, eu tenho um LDR hoje que recebe todos os leads dos produtos, de 5 produtos principais que a gente trabalha em vendas diretas que não colocaram o número de telefone quando eles fizeram sign up para testar alguma ferramenta. Então, esses leads sem telefone vão para o meu SDR, desculpa, para o meu LDR que é o Dani e ele faz o enriquecimento. E aí, a gente tem do Dani passando para os meus 4 SDRs porque ele enriqueceu os leads ou direto do sign up os leads com o telefone vão para os nossos pré-vendas. Aí, a gente tem um pré-venda específico de um grupo de produtos que agenda para o pod 2 de vendas. Então, a gente tem, por exemplo, um SDR que pega todos os leads do nosso produto de workplace acima de 5 usuários liga, qualifica, entende o objetivo e aí agenda a reunião para o nosso vendedor. Esses outros 3 SDRs vão pegar CRM, Begin e outros produtos e agendar para os meus outros dois sales reps. Então, a gente tem um LDR, quatro SDRs e quatro sales reps divididos em dois pods ou sales reps. o pod 1 que vende CRM, Begin e outras ferramentas e o pod 2 que vende Workplace, Mail e outras ferramentas. Por que eu falo outras ferramentas? Vamos supor, o meu vendedor ali de CRM, Begin está com a agenda livre a tarde toda hoje e os meus leads, os meus vendedores de Workplace, Mail não estão com a agenda livre e tem um lead de Workplace acima de 5 usuários querendo fazer uma demo. o meu vendedor de CRM, Begin também está apto a fazer essa demo hoje às 16 horas, por exemplo. Então, a gente prioriza essas pessoas por produto, mas não elimina a possibilidade de poderem fazer uma demo e etc. Então, a gente não quis limitar. Então, todos os meus vendedores, SDRs e os engineers estão aptos a fazer... E eles vendem apenas o que está dentro do pod dele ou eles vendem as outras soluções? Eles podem vender essas outras soluções. Então, a gente tem, por exemplo, soluções um pod menos complexas de dar treinamento tipo um assist em que um assistente virtual entra no seu computador ali de TI e te ajuda a mexer nas coisas. Todo mundo já sabe vender. Então, a gente pega os nossos seus engineers também para nos ajudar a dar treinamento para SDR, para Sales Rep e a vender outras ferramentas. Então, a gente prioriza essas duas ferramentas para o pod 1 e essas duas ferramentas para o pod 2. O que não elimina os meus SDRs. Poxa, eu estou com um lead aqui de projects, por exemplo. Alguém está com a agenda livre para pegar? Eu estou, eu posso pegar. Não é a prioridade, mas está dentro do processo. E como é que você prioriza? Se vai ser atendido direto ou se você vai jogar para um parceiro? Ótima pergunta. A gente tem em round robin, aleatoriamente, pelo marketing, são distribuídos os leads para os parceiros e para o meu time de vendas. Então, quando ele chega no meu time de vendas, ele já é do time de direto. Quem distribui não somos nós, que são o CRM. Mas o que acontece? Tem alguns projetos mais complexos em que a gente indica tratar via parceiro porque a Zorro em si não faz uma implementação complexa, não desenvolve nada para... Customizar. Customiza. Não vai prestar o serviço em si. É, não vai prestar o serviço de implementação, de ficar fazendo integração. Então, se ele precisa de uma coisa mais complexa, a gente já... A gente ou em SDR ou em SalesWrap a gente tem um processo com template, com tudo, para falar, putz, isso aqui sinalizou que vai ter que ir para parceiro. Se ele vai para o parceiro e ele não quer dar continuidade na implementação e quer voltar para vendas diretas, a gente deixa claro, ó, nosso suporte só chega até aqui, você precisa disso, você vai conseguir fazer? Não, eu vou, eu vou me virar, tudo bem. Só que a gente é bem claro na diferença de fechar direto ou com o parceiro. E onde que você vê assim que é, tipo, o principal foco do Azorro nesse momento ou qualquer oportunidade para o mercado local onde vocês estão botando mais energia? Além do próprio One que você já falou, né? Do próprio quê? Desculpa. One, né? É, One. A gente está vendendo bastante, né? CRM, Desk e Workplace. Que Workplace é o campeão, mas eu estou percebendo que com o foco em CRM, o mercado pede muito também em CRM, sabe? Então, é o campeão porque a gente não estava três meses atrás olhando tanto para CRM. A gente não tinha todo mundo apto de conhecimento da ferramenta. É uma empresa nova, né? Está todo mundo aprendendo para fazer uma demo de CRM como os nossos outros grandes concorrentes fazem. Então, assim, agora que a gente deu uma focada de treinamento para CRM, a gente vê que Workplace, Desk e CRM são os que estão performando bem tanto em volume quanto em receita. E você sente assim que, tipo, qual que é o trigger para vir para a Zorro? Normalmente é o primeiro CRM ou ele está em um CRM que ele não está satisfeito para migrar para vocês? Qual que é o momento que você acha que mais se repete? Olha, eu acho que está muito ligado ao mercado. Então, assim, para a CRM, geralmente ele quer sair de onde ele já está hoje por alguma falta de funcionalidade, de integração ou até mesmo de custo. para a Desk é a mesma coisa. Para o Begin são pessoas que estão começando que nunca usaram um CRM ou usavam em planilha e querem achar uma solução de CRM básica e acabam caindo no Begin. Ou, às vezes, acabam caindo no CRM e a gente manda para o Begin e vice-versa. Então, eu acredito que esses três são a nossa aposta. Pelo menos aqui em vendas a gente está vendo que CRM, Workplace e Desk estão tendo uma aceitação muito legal no mercado brasileiro. E também porque a gente não recebe lead das mais de 55 plataformas. Mas dos leads que a gente recebe, esses três são os nossos campeões. Por que o One não está nessa? Primeiro porque a gente não recebe um volume muito grande de One porque quando a pessoa quer uma coisa ela já vai mais direcionada para o produto específico. O One é muito abrangente. É muito mais assim, eu preciso de muita coisa e você fala, cara, o One vai ser mais econômico para você. Exato. Ou, às vezes, ele quer quatro ferramentas que excedem o valor da licença do One. Então, aí é mais válido ele comprar o One caso ele contrate para todos os colaboradores ou todos que estão aptos ali. Pode explicar um pouco sobre o que é o One. que a galera vai passar para entender. Não, mas só para falar, é uma pegada tipo Amazon, que você vai pagar sempre o... Você tem uma preocupação com a economia do teu cliente, não com, tipo, inserir um montão de custo nele. Exatamente isso. Eu acho que é muito importante mencionar também que, só para contextualizar, o One, eles são todas as ferramentas em um lugar só. One de um, um lugar só, um login, uma senha, tem mais de 50 ferramentas ali. E é importante mencionar também, perdi o fio da meiada que eu ia falar. Como ele funciona, o que ele faz e tal? Ah, então, ele tem todas as nossas ferramentas ali. Então, ele integra... Ele é tipo o workspace, né? Isso. Ele integra o RH, o financeiro... Não, o... É que tem uma frase bem legal que o pessoal fala sobre o One que é o sistema operacional para o negócio. Então, você imagina, você tem ali o sistema operacional para a sua máquina, que vai ser a plataforma para você gerenciar tudo. O One seria mais ou menos isso. Então, você tem diversos produtos ali, diversos softwares para diferentes necessidades do negócio. E aí, você pode pensar nele como uma caixa de ferramenta. Comecei com um CRM, com uma aplicação de financeiro, mas agora a minha empresa cresceu e eu tenho um departamento de RH. Você vai estar lá dentro uma ferramenta de recrutamento e gestão de pessoas. Então, você vai incorporando ali dentro as ferramentas que já estão ali compostas no pacote. Cara, eu queria fazer uma rodada até para você, tipo, seguir. Cara, eu queria que vocês tentassem trazer, assim, top 1 desafio, porque vocês, cada um veio de um negócio diferente e a gente sabe que recrutamento acelerado, contratação acelerada, cara, desafio de... Começando pelo espaço físico, mas, assim, cara, o que você considera que é o maior desafio para quem chega com uma estratégia global para posicionar e conseguir criar a escala e chegar na expectativa de crescimento que vocês têm para esses próximos sete anos? Eu acho que se for uma empresa igual a Azorro, que por mais que seja global, aqui no Brasil, a gente ainda está construindo a nossa marca. São uma startup, né? É, exatamente. Então, aqui no Brasil, a gente... É muito difícil de traduzir a grandiosidade que a Azorro tem globalmente aqui no Brasil. Por quê? Porque já tem muitos players, já tem muitas marcas conhecidas, já tem empresas que estão há dez anos batendo na tecla de CRE, de Inbound, não sei o quê. Então, eu acho que o primeiro é traduzir a grandiosidade da Azorro aqui no Brasil. O segundo é tropicalizar o processo, a marca, a moeda, que aqui no Brasil, falar em dólar hoje, o lead já cai da cadeia. Cai para trás. Por mais que seja... Se você falar 20 dólares ou 99 reais, ele acha o 20 dólares muito caro e no 89 reais, ok. Por mais que seja quase a mesma coisa. O nome dólar, ele já dá uma... Então, eu acho que esses são os principais desafios. E, assim, né? Para uma marca global, é você trazer a cultura daquela empresa, da empresa global, para o seu time e tenha barreira de comunicação, querendo ou não, né? Então, por exemplo, no meu time hoje, não é todo mundo que fala inglês. E a gente sabe que o inglês do indiano, por mais que você fale inglês, é um pouco mais difícil para nós brasileiros compreender e se comunicar. Então, quem fala que tem o inglês intermediário ou avançado, quando vai falar com o indiano, fala, cara, meu inglês não é avançado ou intermediário. Good afternoon. E, assim, não estou nem desrespeitando nem nada, mas é realmente mais complexo para a gente. É um sotaque. É um sotaque, entendeu? A gente não cresce assistindo filmes ou vendo coisas com sotaque indiano. Então, demora um tempo até você se adaptar. Não, olha só, vou falar uma parada para vocês, velho. Tem um filme no Netflix chamado Barro Bali. Você já viu esse filme, velho? Cara, é o Senhor dos Anéis da Índia, maluco, feito em Ballywood. Viado. A parada é muito foda. Tem uma cena... Tipo assim, o filme em si não é tão bom, só que você fica puto em alguns momentos porque a história meio que perde o nexo. Mas tem uma cena de um confronto, depois eu vou voltar para vocês verem. Barro Bali, bota no Netflix. É irado. Então, acho que esse em vendas e também a gente conseguir explicar para o global como que a gente gostaria de uma coisa e ter implementado. Então, isso leva muito mais tempo. Essa questão que o Thiago falou, na verdade, foi a parte como a empresa global pode ter sucesso aqui no Brasil. E aí, só para dar um pouquinho mais de contexto, eu levo da parte de como a gente, que somos os heads da empresa, vai fazer com que a empresa global tenha sucesso aqui no Brasil. E assim, estava falando até com o Léo um pouco mais cedo, que a gente tem que meio que dar uma desacelerada ou mudar um pouco o conceito da gente de trabalhar, de entregar resultado para o que a Zorro espera. Por exemplo, eu venho de empresa americana, o Thiago também, o Ricardo também. Então, os americanos têm a pegada de vendas, marketing, vendas, marketing, vendas, marketing, vendas. A Zorro não. A Zorro, tipo, a gente cria o produto, resolve o produto e marketing, vendas, vendas, Então, por exemplo, a gente vê um processo de vendas do Thiago, tipo, o Thiago falou o número de leads antes e gera muito mais do que isso que ele falou. Então, o que vai fazer para atacar os leads certos? Então, como é que vai entregar performance, aumentar a conversão? A gente sabe como fazer no modo do brasileiro, tipo, pegado, mas o da Índia não é esse modo. Tem que seguir o processo da Índia, tem que fazer assim. Eu acho que pegando carona no que você está falando, eu acho que a gente também tem que saber se adaptar à cultura da empresa que está apostando no Brasil, porque eles têm a mentalidade deles, a gente tem a nossa. Então, aonde a gente consegue entrar no equilíbrio para que eles consigam trazer o que eles priorizam e a gente também consiga trazer resultado como a gente está acostumado? Porque, por exemplo, eu fui fazer um onboarding lá em Austin, numa filial da Zorro, no Texas, e aí eu fiz uma análise SWOT, eu estava há três meses aqui na Zorro, fiz uma análise SWOT de forças, fraquezas, oportunidades, ameaças para o mercado da Zorro Brasil. Então, falei dos principais gaps que a gente tem, da falta, da falta de pagamento em real, muita coisa, eu coloquei ali umas 20 coisas que eu gostaria de mudar, eu fui em julho, eu pensei, eu tinha feito um planejamento, bom, até o final do ano eu consigo mudar umas 15. Aí eu fui apresentar a minha análise SWOT, ali para os heads globais mesmo, aí eles, ih, Thiago, calma, pega uma, um problema desse por quarter, categoriza, pega um problema desse por quarter, e aí você vai fazendo um por quarter, tranquilo. Aí eu falei, nossa, tipo, aquilo me deu uma tranquilidade de falar, poxa, ok, mas eu também tive que mostrar para eles que, poxa, olha o quanto que a gente está perdendo por não ter o preço em reais, por não colocar ali em reais, ou por não pedir o número de usuários num formulário, isso acaba com a minha priorização aqui, para a gente, entendeu? Então assim, achar, acho que esse meio termo e também você comprar a cultura da empresa que você está representando, no nosso caso aqui, a Zorro, e tentar entrar no meio termo, sabe? Eu acho que essa visão que o Tiago fala, essa visão que a Zorro tem do longo prazo, acho que tem muito a ver também da gente não ter investidor externo. Não tem a pressão, né, cara? Uma empresa que tivesse a pressão de investidor externo tendo que faturar ali 100%, 200%, ela dificilmente teria esse approach com essas metas. E para a Zorro, eu sinto que é muito diferente, se a gente estiver crescendo todo ano 30%, 40%, é excelente, e a gente não tem investidor externo, a gente não tem cobrança, a gente não precisa crescer extraordinariamente. Isso também vai de encontro com a questão dos layoffs, da Zorro nunca ter feito uma demissão em massa, porque ela acaba virando uma empresa muito mais concisa. Cara, dois autores indianos, eu sempre dou uns livros bons para o Léo ler. Estou lendo muito para caramba. O primeiro que eu gosto para caramba é o Rai Charan, que é o cara da execução. Esse livro, ele fala muito disso, não é, cara? E eles têm uma pegada diferente do Potter e tal, sei lá, do Kotler, que tem uma coisa muito de... Resultado, resultado. Eles têm uma parada muito de significado, saca? Então, assim, a execução, ele bate muito na missão, bate muito no propósito, bate muito no legado que você está construindo e no que você quer fazer. E o outro, mas assim, que aí eu vejo ele muito mais como um cara que ensina a gente a entender a Índia, que é o Parralá, que é o cara, a riqueza da base da pirâmide. E aí é uma porrada de estudo de casa muito bom, mas esse é um pouco mais cansativo. mas a execução do Rai Charan fala muito isso que você colocou. O que eu acho legal também é que eles são muito abertos também, por outro lado. Eles têm... Eles sabem que cada região precisa da sua adaptação para dar certo naquele mercado. Então, por exemplo, vou voltar no nosso processo de vendas para concluir do começo, do lead até o final. Os nossos leads chegam, vão ser nutridos para o nosso LDR caso venham sem telefone ou com o telefone vão para o nosso pré-vendas. Agenda reunião para o Sales Rep. O Sales Rep, que é o nosso vendedor, fez a reunião, fez a demonstração, validou tudo, tirou todas as dúvidas, porém, como a gente é muito técnico, tem muita integração, tem muita coisa, muitos profissionais de TI, decisores de TI, querem entender a fundo as especificações técnicas da ferramenta de funcionalidade, de integração, de customização e o nosso vendedor, como são muitas ferramentas e tudo, ele não está apto para fazer uma demo nesse nível com um profissional de TI. É diferente. E aí a gente tem os nossos engenheiros de vendas, que a gente chama de Sales Engineers, que daí tem um template que o vendedor preenche e até um dia, dadas as disponibilidades das agendas, em até um dia ele vai fazer mais uma reunião para o nosso engenheiro de vendas tirar todas as dúvidas, técnicas, principalmente de CRM, de Desk, de One até, que possam surgir. Aí depois é realizada a venda e aí posteriormente, dependendo das ferramentas, eles vão para o time do Ricardo para fazer um onboarding de configuração técnica para deixar meio que funcionando a ferramenta que o lead comprou e aí depois eles vão para os nossos account managers, que o nosso mercado chama como Customer Success Team. E aí a gente tem os três tipos de touch. E o CS está contigo ou está com o Ricardo? Comigo. Tá. Porque como a gente tem uma grande oportunidade de cross, de upsell, cross-sell, respondem por receita. Hoje a gente ainda está fazendo um estudo muito grande para colocar na rua uma estrutura 100% processual de Customer Success, então a gente está na parte de análise da nossa base e do que está chegando de novo, de churn. Então a gente ainda está fazendo isso, mas a gente já desenhou as jornadas de low touch, high touch, mid touch de acordo com o ticket e named accounts. Léo, o que é cross e o que é up para a galera que não sabe? Explica aí, velho. Você pode vender, fazer aumento de receita, expansão de receita para cima do cliente, fazendo o upsell e você também pode vender outros produtos adjacentes lá no cross-sell, expandindo basicamente o valor por cliente. ainda mais você tendo mais de 55 produtos. Como é o sonho para quem quer fazer cross-sell? Open bar de cross-sell. E o ponto mais interessante é... Cada licença tem tipo 3, cada produto tem 3, 4 licenças, dependendo. Exato. Ainda tem as tierizações dos três produtos. Básico, enterprise de um produto. Ultimate. Então se for pensar, tem mais de 100 produtos. Você pode subir nível de acesso, você pode dar outros produtos para o mesmo cliente. E o interessante é que todos os produtos são totalmente integrados. Isso. Ou seja, participando da comunicação. Acho que nenhuma empresa no mercado tem um ecossistema tão perfeito como a Zorro. Normalmente você vê empresas que tem um CRM e compra uma outra empresa para ter um chat, por exemplo. E aí a linha de código de um não bate com a linha de código de outro e tem que ter uma gambiarra no meio. Essa dor é muito comum. A Zorro não. É tudo uma linha de código única que tudo conversa da melhor maneira possível. Eu não falo perfeito porque ele está trabalhando com códigos em máquina, mas... Muitas integrações já pré-prontas. Muitas integrações já pré-prontas porque o cliente só vai e clica um botão ali e pronto. Já está funcionando ali, já está utilizando a integração. Cara, só... Eu só queria dizer que é muito importante, a gente está falando de vários produtos e tudo e a Zorro tem a política de não contratar ferramentas que não sejam da Zorro. Poxa, imagina. É, para uso interno. Então, assim, a gente... Eu não vou contratar um chat diferente do que a gente tem chat. Eu não vou contratar um enriquecimento de leads, por exemplo, várias ferramentas aí, né, de enriquecimento de leads. Então, a gente tem que usar todas as nossas ferramentas. Por mais que a gente não tenha, a gente tem que se virar com o que a gente tem, o que eu acho muito legal, porque não é crescimento de todo custo e se a gente não tem, por que a gente não tem? Qual a sua necessidade? Porque aí, através dessas necessidades, eles têm ideias de desenvolvimento. Fazer melhoria. Para fazer melhoria ou até para criar um produto novo, né? Eles... Mas o navegador, por exemplo, vocês não têm navegador? Tem. Tem navegador? Tem. Uber. Vocês não têm Uber. WhatsApp. A gente não tem WhatsApp. Não, mas a gente tem um... Netflix. O pessoal na Índia tem um app de cab de táxi que foi desenvolvido dentro do Creator, que é uma ferramenta nossa que desenvolve o aplicativo. Meu Deus. Faz tudo. A gente tem todos os produtos e se a gente não tiver, a gente te entrega uma plataforma que você pode criar um produto. Ricardo, cara, e aí, indo para aquela perspectiva do grande desafio que você está enfrentando dentro da Azul, o que você considera? Sem considerar o tamanho do teu portfólio e quantas horas você já gastou lendo intranet e manual de uso? Muito. Não, legal. É, sem dúvida a quantidade de produtos acho que é um dos principais desafios. Mas eu diria que não só a quantidade mas a complexidade, as diferentes complexidades desse produto e o diferente perfil de cliente que isso traz. Então, assim, a Azul tem desde um produto muito básico que é um serviço de e-mail que normalmente é a porta de entrada para qualquer empresa que está se tornando um pouco tecnológica até um produto complexo como na plataforma de low-code para você criar aplicativos ou o Zorro Catalyst que é um produto tecnicamente novo aí, praticamente novo. O Catalyst o Catalyst ele é uma solução serverless ele é uma solução que compete com os cloud providers como o Amazon mas tirando a questão de você precisar pagar por um servidor então você paga na verdade por chamada de código o que você vai fazer? Vamos supor que você é um desenvolvedor você precisa escrever ali um microserviço um pedaço de código para fazer uma integração normalmente você vai precisar pagá-la para a Amazon por um servidor mesmo que pequeno mesmo que você consiga diminuir o preço dele você vai precisar pagar por isso isso meio que paga pelo request você paga pelo request então toda vez que você acionar aquele microserviço você paga para a Zorro um crédito e isso assim tem uma economia esse produto está vindo para o Brasil o produto novo da Zorro e deve ter uma aderência grande ao nosso ver é justo você paga pelo que você usa não, você paga pelo que você usa é o justo se você desenvolver uma aplicação que bombou você está ganhando dinheiro você vai pagar mais se você desenvolver uma aplicação que não deu certo você vai ter baixa request exato agora o que é low code Léo? tu sabe? low code cara, sei sim na verdade o cara é engenheiro com doutora se não souber porra, pelo amor de Deus não, existe níveis de código você tem códigos na verdade níveis de complexidade de linguagem por exemplo você pode ir para um assembleia da vida que é muito mais difícil de programar porque é um nível de programação que você está trabalhando com 0 e 1 ali binário ou você pode ir para o nível de programação mais highlight ou seja que você tem menos complexidade por exemplo hoje você tem até a opção no code no code onde você só move e você já consegue programar uma aplicação provavelmente a Zorro tem uma aplicação alguma disso também o creator é isso o creator ele é a gente fala que é low code mas ele implementa também o conceito de no code ou seja eu crio uma aplicação só arrastando criando um formulário definindo o meu fluxo de maneira gráfica ou seja você está facilitando a programação a pessoa não precisa saber tanto assim de programação para conseguir uma pessoa com pouco conhecimento você pode criar o seu próprio CRM dentro do sim não cara ontem no planejamento estratégico a gente estava na discussão de um desafio que a gente tem interno quem sabe aqui a gente já resolve pronto vai resolver vai resolver então voltando nessa questão do desafio então como que eu consigo atender esse cliente que tem um que ele é mais leigo em tecnologia até esse cliente que tem um conhecimento já e que tem uma demanda mais complexa e isso passa muito por você ter uma equipe multidisciplinar então assim acho que o desafio que a gente tem hoje é de ter essa equipe multidisciplinar com bom conhecimento entregando um bom atendimento sem que a gente cresça exponencialmente a operação então a gente não imagina que se a gente tivesse que ter 10 pessoas para atender cada produto a gente teria uma operação enorme de suporte você tem que fazer o teu time entender mais de um produto e qual que está o tamanho hoje da sua equipe hoje a gente está com 10 pessoas essa equipe ela se divide entre suporte on board e sucesso de implementação que é o implementation success que é o time que acompanha o processo de implementação do cliente sabe que eu estava almoçando com um casal de amigos da minha esposa e tal amigo meu também e o filho dessa amiga dela está trabalhando na XP só que trabalhando mora aqui no Brasil mas trabalha na XP dos Estados Unidos e ele falou não cara lá a gente está usando o Zorro sim XP utiliza o Zorro e o Brasil usa sim XP aqui no Brasil parte da operação da XP utiliza o Zorro tem diversas ramificações lá mas sim sei que lá fora eles usam o Zorro cara isso é uma outra oportunidade de conseguir fazer esse mapeamento de contas globais e tipo já ir migrando para dentro e cara na tua perspectiva de marketing além da herdeira de poleta que quando a gente está fazendo cola toca o terror no fundo já passou por isso essa aí vai ser vendedora cara se eu te informar porque ela é muito hiperativa né cara sim 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 cara desculpa gente eu me perdi um pouquinho eu estava fazendo aqui um problema repete a pergunta por favor grande desafio na perspectiva de marketing um pouco de como é que foi essa tua entrada nesse mundo do Zorro e ter que fazer com que eu acho que o ponto de maior desafio quanto um pouquinho como é que você entrou na Zorro o ponto de maior desafio da Zorro sem dúvida nenhuma é brand e a marca porque o produto tem pra cacete agora como é que você cria um posicionamento porque você tem a minha percepção eu posso estar errado a Zorro é muito maior do que se percebe e a maioria das vezes quando você faz uma estratégia de brand você faz o oposto você se se mostra muito maior do que de fato você é e eu acho que é esse teu esse teu trade-off esse teu gap que é o grande desafio mas cara como é que você entrou na Zorro e qual é o teu grande desafio nessa jornada agora vai então sim eu estava te falando um pouco mais cedo que quando eu comecei quando eu conheci a Zorro foi um pouco diferente de que as pessoas começam a trabalhar em uma empresa eu morava nos Estados Unidos na época e a empresa que eu trabalhava lá ela tinha acabado de fazer entregação integração com Zorro CRM e eu trabalhava para o Brasil México na época e o pessoal veio falando Jonathan vocês tem parceiros no Brasil eu falei sim temos a base bem sólida está crescendo a cada mês e a Zorro perguntou cara eu quero fazer um evento lá no Brasil para trazer parceiros para vender o CRM eu falei legal tipo ajudo vocês e aí foi até em fevereiro de 2018 eu viajo dos Estados Unidos para cá para o Brasil Loto Ferreira Ruba Iá lá em São Paulo com os parceiros da minha empresa e coloco cara só um detalhe esse é um restaurante que tem uma figueira no meio é uma delícia e só vá com amigos ricos eu falei eu quero ir lá só para comer essa era a intenção e eu estou lá sentado parado o Ferreira Ruba Iá lotado de parceiros da empresa e aí quando chega faltando 5 minutos antes do evento chega o cara das orelhas e fala Jonathan você pode me ajudar eu falei ok apresentar a Zorro eu falei tipo como assim você tem um tradutor então o tradutor não consegue me entender aí eu parei e falei cara se ele não consegue eu mal consigo também te entender então você pode apresentar a Zorro posso aí eu comecei a estudar lá rapidinho fui lá na frente expliquei quem era a Zorro o que era a Zorro enfim e foi aí que eu conheci a Zorro a integração funcionava legal o detalhe é que você não trabalhava na Zorro não trabalhava na Zorro e aí eles chegaram eu sinto muito mas agora você trabalha na Zorro agora você trabalha na Zorro e na época a Zorro até me fez uma oferta para vir trabalhar com eles com marketing aqui no Brasil mas não era o momento e aí não não é vim e quando foi em 2020 a Zorro quando estava abrindo o CNPJ aqui no Brasil mesmo me ligaram ó tem uma oportunidade de marketing e tal você quer quer vim agora eu quero e aí eu estava já morando aqui no Brasil em São Paulo e quando falaram em Florianópolis eu levantei as mãos para o céu eu falei eu vou na hora porque eu sou de Maceió e Alagoas então Maceió é praia é aquela vida mais mansa é fui morar nos Estados Unidos mora vindo tá então não é no deserto lá também é tranquilo é meio que cidade grande mas no interior e sair para São Paulo foi um é desafio né é desafio tipo uma loucura enfim isso tudo que vocês sabem de São Paulo e aí a Florianópolis eu vim correndo mas até então a Zorro tinha dois funcionários na época que era a Fabiana que é a nossa diretora de canais que mora nos Estados Unidos e o ABS que vocês conheceram eu fui falar daqui então a ABS já trabalhava na na Zorro e voltando para a pergunta do Tiago a inicial qual foi a nossa primeira estratégia né eu pensava caramba a Zorro é uma empresa fantástica que todo mundo precisa saber né e algo interessante que eu falo até com todo mundo do marketing do meu time as pessoas que eu estou entrevistando é que o seguinte gente a maneira de fazer marketing na Zorro é diferente do marketing em qualquer empresa é muito fácil você pegar uma empresa que o nome da empresa é o nome do produto ou do serviço então você vai trabalhar a sua estratégia as suas ações todo o seu budget é voltado apenas para uma coisa né a Zorro não aí tu imagina você falou respeito de Kotler qualquer marketeiro que vai ler Kotler a primeira coisa que ele fala não importa o livro que você vai ler de Kotler seja estratégia os 10 erros do marketing marketing 4.0 1, 2, 3, 5 ele sempre vai bater numa coisa tipo você tem que conhecer o seu ICP ou o público-alvo para passar mensagem diretamente para eles aí eu parar assim e penso cara Kotler não pensou nisso para a Zorro porque ele não conheceu a Zorro ele não conheceu a Zorro porque são 55 ferramentas são 55 públicos diferenciados por exemplo a gente tem o CRM e tem o CRM e CRM e tem o Begin são dois CRMs mas um exemplo lógico é que o Begin é nosso público é o Instagram e o CRM é in LinkedIn então para você ver como é diferente o público ou a audiência e aí pensamos como é que vai fazer para divulgar a Zorro na maneira mais rápida no Brasil então a gente buscou os produtos que além de ser que nos dão o melhor revenue a receita são produtos que vão nos ajudar a fazer ações de marketing de forma muito massiva então as ferramentas de e-mail por exemplo de colaboração é uma ferramenta que toda empresa usa então ataca muito mais rápido o mercado e forte o CRM é outro a empresa precisa de CRM e aí a gente começou a expandir as operações de marketing de vendas e de suporte a gente trabalha de forma unida eu enxergo uma oportunidade no mercado e falo Ricardo você consegue atender? Ricardo ainda não mas eu consigo planejar um exemplo agora foi o Zorro Desk que compete com as ferramentas de e-ticket e suporte ao cliente Tiago quando é que você quando é que você acha que eu consigo começar a trabalhar? o Ricardo cara eu tenho alguém pronto para pegar o Desk em um mês e aí eu planejo as minhas ações de marketing é quase just in time a parada aí eu planejo as minhas ações de marketing a contratação de um novo head do produto e aí já entro em converso com o Tiago de vendas Tiago quando é que você vai ter o seu time pronto para vender o Desk por exemplo eu tenho um que já sabe mais ou menos mas eu consigo colocar um o IBS para ele treinar um vendedor e um SDA para ficar pronto em um mês também a gente planeja tudo de forma coordenada e a gente começa a ajudar o mercado e ver o que o mercado está mais precisando o que mais está entrando na Zorro porque incrível que o time de vendas ele já atende em 20 mil leads por exemplo mas a gente gera 260 mil leads esse ano foi esse valor caraca então nós aumentamos 23% em relação ao ano passado no passado foi 190 mil esse ano 260 mil ano que vem eu quero bater 400 mil leads então falando assim é um número muito grande realmente é muito grande não sei qual é a empresa do mercado que gera isso de leads mas a Zorro ela consegue gerar claro levando em conta que são diversos produtos são diversas empresas dentro da Zorro se for maneira de pensar então é mais eu digo que é mais fácil fazer isso no marketing agora para vendas de suporte já não é tão fácil assim ter o conhecimento para poder vender a ferramenta de forma certa e precisa o marketing faz aquele é porque é só uma coisa é mais trazer outra coisa é você conseguir dar exatamente vazão a toda essa entrega então uma coisa que eu falo que é de invejar aqui dentro da Zorro em relação ao que a gente vê no mercado e afora eu passei por empresas americanas fazendo marketing para eles com o time de vendas mas eu nunca fui tão próximo do time de vendas e de suporte como eu sou aqui na Zorro então isso facilita muito o trabalho e ajuda muito a gente a aumentar a conversão e entregar resultado até fazer uma pergunta aqui para o Ricardo aproveitando aqui Ricardo lembra qual foi a primeira coisa que eu conversei com você na entrevista de entrada o que foi que eu pedi a você sobre a missão do suporte a gente entregar um bom suporte sim e é a nossa tem sido a nossa missão no suporte de ser uma referência a gente sabe que no Brasil acho que no mundo inteiro o suporte a tecnologia principalmente SaaS é bem difícil conseguir falar com o humano mesmo conseguir atendimento real e só pegando um gancho nessa questão do que vocês estão falando do suporte do significado quando a gente fechamos a nossa parceria e a nossa aproximação muita gente me questionou porque eu estaria saindo daquela empresa de tecnologia que é popular que todo mundo usa que é muito conhecido e tem muito a ver com tudo que a gente falou nesse episódio porque primeira coisa que movimento aconteceu lá eles entraram eles foram investidos por um cara de private record que ele é muito famoso em preparar empresas de tecnologia para abrir capital na Nasdaq quando a empresa entra nesse momento ela tem um desafio muito grande de comprar receita em especial receita em dólar porque como eu quero privilegiar o meu acionista e o meu investidor eu vou focar em dólar quando ele olha para isso o que ele fala entre botar uma estrutura de suporte aqui ou botar uma na Alemanha que eu tenho uma moeda muito mais forte do que eu vou botar aqui entre atender melhor essa necessidade aqui que a galera está reclamando que não está tendo atenção e atender o cara que está na Inglaterra eu vou para a Inglaterra e aí você começa em uma direção onde o dinheiro fica na frente das pessoas e eu acho que essa é a coisa mais desafiadora para o empreendedor porque se você executa cara empreender é absurdamente difícil tipo cara é resiliência e vocês também então um teste de resiliência é absurdo vocês estão empreendendo talvez com um pouco mais de segurança do que eu mas estão mas estão e você é questionado o tempo inteiro e é muito fácil quando você não sabe o porquê que você está fazendo alguma coisa você ou diminuir sua energia ou começar a prestar atenção na coisa errada do tipo puta cara vamos tirar isso aqui que o cara vai ter menos resultado e com isso eu vou poder cobrar mais uma vez dele ou vou botar aqui um suporte meia boca pagando um estagiário que se ele tiver uma dúvida é problema dele ele já me pagou contratou anualmente então assim cara para quem não entendeu e me questionou cara quando a gente conversou sobre o propósito sobre o que vocês estão olhando e até mesmo cara para a gente é muito importante a atenção dos clientes que a gente tem quando eu falo de uma ferramenta quando eu falo de uma solução cara automaticamente o Abir foi lá tipo na imensão e o pessoal falou não esquece está fechado não precisa falar mais nada e a pior coisa que tem é você falar de alguma coisa e a pessoa quando precisa não ter o acompanhamento e o suporte exato então assim estou muito feliz por essa proximidade por esse trabalho que a gente está fazendo o nosso propósito fala muito e cara é uma foi um frio na barriga foi uma dúvida tipo mas vendo vocês escrevendo ao mesmo tempo que vocês falam com carinho muito grande e com uma preocupação e com sempre essa visão de cara estamos fazendo algo com significado um dia o nosso olho vai fechar pela última vez e a diferença entre a maneira como a gente vai ser lembrado ou com a velocidade com que a gente vai ser esquecido é aquilo que a gente fez nesse curso espaços de tempo que a gente está aqui e é muito fácil se perder por dinheiro no lugar de olhar para o propósito perfeito inclusive o Marco está batendo muito forte no propósito da Azor que é o propósito que o CEO fala parece até balela ou coisa de grande mas o CEO da Azor realmente tem o propósito de tornar a tecnologia democrática fazer com que todo mundo tivesse acesso a tecnologia as empresas falo todo mundo as empresas e eles pudessem crescer com isso e não entregando tecnologia barata barata só no preço mas o valor que ela traz para a empresa e a qualidade que o software ele é desenvolvido cara é tecnologia enterprise sim cara 50% do problema da tecnologia chama-se integração 50% 50% não está funcionando é integração exato sempre é a comunicação entre a gente o que não é integração é só você tirar da tomada e colocar de novo que na maioria das vezes resolve ninguém explica o porquê mas o Chantinão é mágico mas cara só um gancho dessa porra que você falou ah puta parece ladainha parece blá blá eu gosto muito de pra mim tem dois lugares que eu aprendo muito sobre vendas neurociência e antropologia e assim top livro de antropologia todo mundo viu aí sapiens o que o sapiens fala qual é a grande diferença que o homo sapiens teve dos demais hominides que existiram toda vez que uma tribo de chimpanzé atinge 50 membros acontece uma das duas coisas ou existe duas dissidências então vai ter dois blocos de chimpanzés que vão lutar pelo poder ou um vai exterminar o outro ou vai surgir duas tribos quando passa de 50 e a humanidade o sapiens foi a primeira espécie que conseguiu criar organizações maiores do que esse número por isso que a gente tem civilizações e cidades e qual que é o tipo assim eu acredito em Deus então eu tenho uma fé e não acredito nisso mas o Uruval ele chama isso de ficção ele fala que o sapiens foi capaz de criar ficção e criar grandes instituições que tinham um propósito maior entre eles igreja exército que fez com que essa organização seguisse um princípio e a partir desse princípio ela passou a ter uma capacidade de superar os 50 membros da tribo entendeu então é muito importante isso sim e é isso que a gente está fazendo o propósito da Azorro não no Brasil mas no mundo é esse e é algo interessante que vem muito a calhar com o mercado brasileiro isso nos dá uma vantagem muito grande com relação ao mercado com relação a vendas a marketing a tudo o público busca soluções mais acessíveis exato acho até a cultura mesmo eu nunca vi uma empresa que leve tão a sério a cultura de freeware de ter o software ter versões gratuitas do seu software de fato e não é pegadinha o cara realmente consegue lógico se ele for para um nível mais complexo se a empresa dele crescer talvez ele não consiga gerenciar naquele ambiente gratuito mas para uma empresa que está começando ela consegue utilizar um CRM gratuito ela consegue utilizar um e-mail gratuito então acho que isso também vai muito de encontro do que a Azorro quer trabalhar com seus clientes quando você crescer a gente cresce junto com você então quando você quando você vê que sua operação cresceu que você está ganhando mais você paga mais para a gente acho que isso é bem legal não e eu acho que tem uma outra mas uma grande oportunidade que eu vejo na chegada de vocês é o seguinte é passaram algumas empresas educando o mercado né então cara temos que Rd educou o mercado sim Pipe Drive educou o mercado a própria Salesforce trouxe diversas soluções e aí o cara bate num ponto que ele fala velho os caras são bons de venda os caras são muito bons de venda mas chega uma questão de price que está insustentável eu não consigo mais manter isso então eu acho que tanto para baixo o cara que começou a usar soluções menores e bateu no teto e aí o CRM começa a dar pau não fala com automação não fala com sei lá o que e chega o momento de eu subir para o zoo quanto para cima o cara fechou uma puta solução que funciona incrivelmente bem mas que se torna insustentável dentro do cenário econômico então veja esses dois movimentos criando um ecossistema uma oportunidade perfeita para vocês florescerem e não só isso e aí é onde entra a parte do suporte que eu acredito que é uma das partes mais estratégicas de um business quando se trata do mercado SaaS que cara por experiência de mercado até mesmo de compra até uma geladeira em casa tipo a pior coisa que o Brasil tem é o que? o suporte ao cliente tanto no SaaS quanto para o físico o suporte ao cliente aqui é horrível e como eu vivi nos Estados Unidos eu vi caramba como aqui é tudo mais simples como as empresas elas dão realmente valor ao cliente tipo o cara que usa o seu produto e aí não só a parte de vendas a parte de pricing de mercado e tudo mais mas os nossos clientes sabendo que nós temos o melhor suporte SaaS do Brasil e que quando ele precisar ele vai ter um suporte de qualidade cara o cara não vai sair e aí volta a parte do churn tipo o marketing traz vendas vende e o suporte joga o cara fora não e é o cara que menos tem budget todo mundo é Harvard e o suporte é supletivo e a prisão é que é menos investir ninguém quer investir nessa ponta ninguém tem essa visão de suporte porque o suporte tecnicamente ele não gera receita você não está gerando receita através do suporte não diretamente mas ele te ajuda a reter a receita que você tem e muitas vezes aumentar porque o cara se sente mais confortável mas são poucas empresas que tem essa visão poucas o nosso suporte é premium para o cara free e para o pago o time do Ricardo atende todo mundo não importa muito bom e indo para a pergunta de um milhão de dólares cara o que vocês consideram que foi o maior aprendizado que vocês tiveram até agora nessa jornada dentro da Zorro e algo que vocês vão levar para vocês para onde vocês forem e que está fazendo uma diferença na construção do profissional Ricardo do profissional Jonathan e que você sentiu assim cara isso aqui foi realmente eu adquiri aqui volta também a conversa que eu tive com o Léo um pouco mais cedo inclusive até mencionou cara o Tiago é a mesma coisa Tiago Reis minha cabeça é muito bagunçada tipo sou muito acelerado caraca enfim o Diagnóstico ontem descobri que eu tenho TDAH altíssimo então eu já ouvi isso também cara você deve ter alguma coisa aí e eu sou muito acelerado o Tiago de Venas também ele é muito acelerado e aí a Zorro me fez enxergar um pouco a tipo desacelera olha o que você tem à vista e trabalha com o que você tem e isso me ajudou muito a pensar um pouco mais ter um pensamento muito mais estratégico a colocar os recursos no lugar certo e algo muito interessante também que a Zorro ela é tão rígida com relação a LGPD por exemplo que me fala um marqueteiro que não usa nenhuma ferramenta de tracking hoje no mercado eu nós não temos nada de Google não temos pixels não temos nada e aí a gente faz todo o processo é de captação do lead o cara chega no nosso site aí tem um bicho chamado Cooks aí o cara nega os Cooks o que acontece eu perco todo histórico do cara ele é o único porque aquele botão realmente funciona funciona e aí a gente para assim e pensa tá bom a gente tem 30% das informações a gente vai ter o nosso universo focado nesses 30% e vamos nos basear nisso aí então a gente erra mais do que é certo mas a gente aprende mais do que ensina alguma coisa então isso é algo bom no marketing levando aqui para minha vida também para o meu time é de que a gente tá aprendendo muito em como fazer marketing de uma maneira muito mais orgânica e aí esses 290 mil leads que nós trouxemos nenhum é inbound foi tudo de maneira orgânica branding ações offline com eventos e um monte de coisa mas assim que a gente abrir a porteirazinha lá aí o bicho vai pegar assim você tá vivendo um grande desafio profissional que é fazer o startup de uma operação global adaptando regionalizando e tudo mais o que você considera que foi o teu maior aprendizado dentro dessa jornada que você deixaria de dica para a galera que tá ouvindo a gente que quer escalar que quer que quer conseguir ter mais tração ter mais crescimento que você pensa assim cara isso aqui me mudou isso aqui mudou o Tiago né e eu vou levar comigo pra sempre eu acho que pode ser um pouco pouca novidade que eu vou falar mas eu tô vivendo isso que é você como líder ter um propósito entender o propósito da empresa e conseguir passar esse propósito pro seu time porque por mais que cada produto seja cada empresa se a nossa engrenagem de vendas não conversar e não tiver processo não tiver SLA não vai rodar porque tem várias complexidades dentro do nosso produto que inclusive eu cheguei você estava batendo um SLA porque assim a gente tem que jogar junto sabe claro que entre pré-vendas e vendas tem alguns alinhamentos e tudo mas assim tá todo mundo lutando pelo mesmo objetivo a gente tem uma questão muito grande aqui no time de confiança então eu não fico batendo todos os números toda hora com o meu líder de pré-vendas nem com o meu líder de vendas eles falam um número eu acredito naquele número e tomo como verdade então faça o seu time lutar por você e pela empresa porque todo mundo vai crescer junto e através disso você consegue em vendas ou a gente desmotiva muito ou a gente motiva muito e não é só pelo dinheiro que você motiva em vendas ao contrário do que muitas pessoas acham e do que eu achava então com um plano de carreira bem feito com as pessoas que meu vem uma próxima oportunidade poxa daqui um ano eu posso virar um coordenador daqui dois anos eu posso virar um gerente o que eu preciso fazer tá aqui é isso que você precisa fazer se você chegar aqui em 12 meses você vai virar isso entendeu então em vendas fica muito tô ali por osmose tô fazendo meu número então é ter um objetivo conseguir construir um time baseado no seu objetivo e nos objetivos deles fazer recorrentemente one on ones pra entender como é que tá o seu time e também saber delegar porque senão o líder né fica doido se não tiver mini time e aí Leão o que que tu aprendeu nesse bate-papo com o Cajal cara aprendi bastante na verdade eu não tenho o insight dele ali também eu posso falar também manda manda aí cara não eu assim acho que o a questão da importância do fator humano assim foi uma coisa que eu aprendi eu voltei a aprender aqui na Zou então eu vim de uma diversas experiências onde a gente tinha um atendimento ao cliente muito focado uma cobrança muito grande não que na Zou a gente não tenha também essa cobrança de entregar o resultado mas pela Zou ter essa visão não ter investidores externos a gente conseguir trabalhar as coisas mais de longo prazo a gente consegue focar muito mais no fator humano tanto no desenvolvimento de pessoas da equipe as pessoas do time quanto no fator humano mesmo do cliente da gente poder parar e ter um atendimento de mais qualidade e entender que ali do outro lado você tem uma pessoa você tem um ser humano também com dificuldades com objetivos com enfim com um problema que precisa ser resolvido então acho que isso foi um aprendizado grande acho que outra coisa também é poder trabalhar com equipes multidisciplinais então sempre vim de trabalhei muito em área técnica onde você tinha ali pessoas com conhecimento muito específicos para resolver um problema bem determinado então você tem ali eu tenho essa equipe aqui que é para trabalhar com sei lá com cloud com implementação de RP eram sempre conhecimentos muito específicos e aqui não a gente tem que trabalhar com uma equipe que tem conhecimentos diversos e que não só de conhecimentos técnicos quanto também de processo então você tem que ter gente que tem algum conhecimento em automação de marketing da mesma forma que você precisa ter pessoas que tem um conhecimento em processo de recursos humanos porque você tem uma gama grande de produtos então acho que esses dois pontos aí muito bom muito bom Léo cara assim eu acho que o principal insight que eu posso tirar aqui desse papo que é o investimento no longo prazo todo mundo acha 30% de crescimento ao ano é pouco cara mas em 25 anos quanto que isso dá deu um bilhão então é consistência e manter o ritmo manter o ritmo isso é bem relevante eu acho que é uma mentalidade um pouco diferente do que o mercado tem às vezes você está tão acelerado ali que talvez até atrapalhe se você acelerar demais você vai pensar menos de maneira assertiva e vai errar mais em vez de acertar mais o Tony Robbins ele tem uma frase que ele fala o seguinte que você superestima o que você vai fazer em um ano e subestima o que você pode fazer em 10 e realmente eu sou um cara muito ansioso tu sabe e eu acho que o grande e eu brinquei isso hoje numa palestra que eu dei que eu falei assim o problema da frustração é expectativa menos realidade é só dali que vem porque se você tem uma expectativa muito alta e a realidade não chega você se frustra e isso faz você diminuir a energia agora ao mesmo tempo quando você cria uma visão de longo prazo e você sabe onde você quer chegar e você sabe que você tem tempo para percorrer essa jornada você vai dar muito mais valor ao pequeno avanço que você precisa construir e quando você acumula 1% melhor todo dia 1% melhor todo dia 1% e você olha isso ao longo de um ano ao longo de 5 ao longo de 10 cara esquece você vai dominar o mundo e ao mesmo tempo a gente vê essas cara e assim puta tem gente que fica com raiva de mim pelo que eu vou falar mas essas loucuras de venture capital valorando a empresa 40, 60 e aí botando uma fortuna e o cara sai contratando todo mundo aí chega a gente lá dentro que ele não sabe nem para que serve ou para que faz e o caramba e aí começa só olhar para o dinheiro olhar para o dinheiro olhar para o dinheiro e aí vem umas aquisições que não tem nenhum sentido um resultado que nunca vai chegar e acaba destruindo o mercado porque o cara puta inflaciona custo lead inflaciona custo de vendedor inflaciona sei lá o que e aí fala assim mano mas uma hora alguém tem que pagar essa conta porque o dinheiro ele vai ter que voltar em algum momento e ao mesmo tempo quando você vai para essa estratégia cara esquece você está jogando um jogo de um outro nível e não é toa que chegou a um bi em 25 anos há pouco tempo é isso consistência gente obrigado demais por esse bate-papo por essa oportunidade cara você que chegou até o final a gente tem uma imersão mês sim mês não onde você vai entender conceitos como esse de como aplicar no teu negócio para poder escalar suas vendas para poder vender mais para poder ir mais longe link está aqui na descrição desse comentário cara quem quiser trocar uma ideia contigo Jonathan qual que é o melhor canal quem quiser conhecer melhor Azorro como é que faz legal só lá no meu LinkedIn Jonathan cara agora eu nem lembro como é que está no meu LinkedIn acho que é lá procura lá no LinkedIn Zorro Jonathan Jonathan com H perfeito com H e aí me encontra lá ou o Zorro Brasil vai encontrar lá os colaboradores e vai lá Jonathan Mello boa boa Ricardo quem quiser trocar ideia contigo qual que é o melhor canal como é que acha LinkedIn também Ricardo Moraes já encontra da mesma forma ele também dentro da página da Zorro consegue encontrar qualquer coisa que não funcionar no Zorro pode ir lá no LinkedIn qualquer coisa a gente tem um canal melhor do que o LinkedIn dentro das nossas páginas a gente tem um chat de suporte ali o pessoal consegue falar com o nosso time também boa Léo como é que faz para trocar ideia com o time LinkedIn leonardo.alexandres.se boa joga Thiago Reis Growth Machine no Google se você me achar o Léo está trabalhando bem foi para a conta valeu valeu valeu